Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eriton e voltando com mais um vídeo aqui no canal do Rodo Carreira no FIFA 2019. Mas é o seguinte galera, antes de começar esse vídeo não se esqueça de deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e claro, dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Seguinte galera, eu vou colocar alguns jogadores aqui, os principais jogadores para treinarem, os novos né. Vou dar aquela simulada aqui, coloquei alguns jogadores, quem treinou bem foi o Marquinhos né. Aqui, vamos avançar aqui, a gente vai ter partida agora contra o Fulham de novo, agora pela AFL Cup. Deixa eu mudar o time aqui rapidinho. Galera, mudei totalmente o time aqui, coloquei um time misto, aproveitar a base também né. Coloquei o Lukaku ali, porque o Lukaku é nosso reserva de luxo né. Então vamos lá para a partida, deixa eu ver só aqui como é que está a situação das transferências. A gente ainda está tentando trazer o David Neres aqui, mas a gente precisa de uma renda extra aí, para conseguir negociar com o jogador né. Então vamos lá para a partida contra o Fulham e tentar ganhar isso aqui, pela segunda rodada da AFL Cup. Vamos lá então tentar buscar essa vitória aqui. A Carabao Cup a gente agora não vai focar muito, vamos focar muito mais na Premier League. Porque a gente vem de um título dessa Copa né, a gente é o atual campeão, rei de Copas da Inglaterra. Então vamos lá, nosso foco para sair daqui do United com bastante honra é buscar a Premier League né, que é o que está faltando para a gente. Boa. Boa, alão para o Martial, corre, se manda Martial. Botou na frente, conseguiu o corte. Cadê velho? Faz o gol Martial, olha para ajeitar para o chute. Boa, o Matic vai voltando, bolão para o Lukaku, vai sair o gol, cavadinho. Eu pensei que o goleiro ia sair velho. Boa, bolão para o Matic, já viu bem o Chong, agora vai sair. Ué, sobrou para o Lukaku aí, não time. Pô Chong, se perdeu um gol feito velho. Boa bola para o Lukaku, viu bem o Chong, agora vai sair o Chong, botou na frente, vamos chutar. Nossa velho, o goleiro vai salvando ali, agora a gente joga a bola, hein. Isso, boa bola para o Matic, eu chuto. Velho, ia ser um golaço. Foi escanteio, foi desviado ali. Isso, aí não, aí não. Ajuizão, eu estava no ataque velho. Final do primeiro tempo, a gente conseguiu ele pressionar, mas a bola não entrou. Bora time, vambora time. Olha o Chong passando, olha o Chong vai sair o gol, bateu muito mal, o Chong tem que melhorar o chute dele, velho. Vendo o Fulham agora atacando. Aí não time, se a gente tomar gol complica, se a gente tomar gol complica. Não, tira nem, tira nem, tira nem, pelo amor de Deus. Nossa, a zaga cortou, velho, boa. Daqui a pouco está na hora da gente mexer aqui, porque o Fulham vai começando a se soltar. Boa. Aí não, aí não, aí não, aí não time. Nossa cara, o nosso goleiro reserva está defendendo bem, o time está jogando bem. Agora começou a dar alguns molhos, a gente estava jogando bem. Sai goleirão, com você, isso, tranquilidade. A pressão já é grande. Agora vai, olha o Lukaku, meu Deus. A bola passou pelo Lukaku, o Marcial ali, deu uma cabeçada monstra. Olha isso. Que que é isso, velho. Agora vai, agora vai, agora vai, boa. De novo ele, duas tentativas. E na segunda, não teve como, né, velho. Boa. Bem demais, cara. Bem demais. Agora o goleirão não teve o que fazer, né, cara. A gente abre o placar. E agora, a gente pode segurar mais isso aí, 1x0. Nossa, o goleiro ainda tocou na bola, cara. Vamos lá, time. Fazer o segundo gol, que agora o Fulham vai ter que se abrir. Aí não, aí não, aí não, aí não, aí não, time. Aí não, time. Pô, o cara virou e chutou, velho. O que é isso, cara? Aí não. Aí não, time. Vamos lá, vamos tentar buscar esse gol aqui. Cara, o meio de campo, então, principalmente, eu vou colocar ali agora o Eriksen no lugar do Andrés Pereira. Vou colocar o Pogba e vou colocar o Neymar, né. Agora saindo o Martial fez o gol, mas tá cansado. Ih, rapaz, aí deu ruim, hein. Sai essa bola aí, sai essa bola aí. O goleirão, o goleirão, o goleirão. Meu Deus do céu, eu vi gol, hein. Eu vi gol. O goleiro salvou, cara. Nossa, cara, o goleiro salvou o United, hein. Velho, que partida horrível nossa. Final de jogo. Penalidades, a gente deu mole, a gente jogou mal com a equipe. A gente fez o primeiro tempo muito bom, tomamos um gol ridículo. E vamos lá ver quem vai bater pênalti. Vai ser o Pogba, o Lukaku, o Neymar, o Eriksen e também o Matic, né. Agora é o Pereira ali. O De Ge não tá ali cavadinho pra fora. E aí é o Pogba, hein. Vamos começar enchendo o pé. Lá no lado direito. Lá no lado direito. Pogba, lá no ângulo. O goleirão ficou confuso. A gente sai na frente. Vambora, time. Ai, não. Eu ia pular lá, dei mole, velho. Agora o Lukaku, não pode perder. Boa, Lukaku! O goleirão ficou confuso, velho. O Pereira vai pegar um, hein. Vai ser agora, hein. Ó o Pereira. Ó o Pereira! Pegou! Pênalti muito mal batido. Ah, Neymar, você sempre tá cobrando o pênalti errado, Neymar. Pelo amor de Deus, Neymar. Boa! Galera, 100%, 3x1. Se o Pereira pegar, acabou. Eu vou pular lá do lado esquerdo, velho. Eu tenho a impressão que eles vão pular, vão chutar lá do lado esquerdo. Vai sair agora. Foi um direito que eu sempre pulo. Olha isso, hein. Velho, se o Eriksen fazer, acabou. Se o Eriksen fazer, acabou. Vai de cavadinho, não. Lá no cantinho, boa! Velho, a gente tá 100% em cobrança de pênalti, mas... Sinceridade. Não gostei desse jogo, não. A gente jogou muito mal. É porque, cara, o Fulham bateu muito mal os pênaltis. Muito mal mesmo. O goleiro foi pra um lado, bola pro outro. O Eriksen bateu bem, né, velho. Uma bomba! Cara, agora a gente vai chegando no fim da janela de transferência. Eu não contava de perder o Bale, cara. Time titular aí para enfrentar o Crystal Palace. Vambora, então. A gente joga em casa. Tem que vencer essa partida, né? Bora, galera, jogando em casa aí. Tentar vencer mais uma aqui para buscar essa liderança ali da Premier League. A gente tá no bolo ali, né? E agora o time titular volta porque o nosso foco é a Premier League. E vambora, time. Vamos jogar sério. Tirou daqui, time. Boa, DG. Ah, 7-7. Aí não, velho. Aí não, time. Ah, DG, você frangou, velho. Sério. Rapaz, a falta que o Bale tá fazendo ali para o nosso esquema tá sendo dose, velho. Eu não contava de perder o Bale. Time tá um time massa, mas o Bale ajudava muito por esse lado direito ali. O lado esquerdo tá até bem. E aí o DG deu um mole ali, né? Podia ter se jogado melhor na bola. Chute bem fraco. Olha isso. Ah, gente. Que isso, DG. É brincadeira, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos empatar isso aqui rápido. O CR7 aparecendo aqui pela ponta. Boa bola. Agora vai, jogou para trás. Vai o gol. Boa, Neymar. Que jogadaça, velho. Que início é esse, cara? O time rodou bem demais a bola. Olha o CR7. Que passe, velho. Que passe. Que gol do Neymar. O time rodou. Esse é o United que eu gosto, velho. Aos poucos a gente vai acertando a início de temporada. Vocês lembram que na temporada passada a gente demorou a acertar o time. Depois que acertou, saiu ganhando de todo mundo. Mas vamos lá. Vamos lá que a gente precisa dessa vitória. Precisa começar bem a Premier League. E aí não, aí não, aí não. Tirou daí. Pô, DG. Ah, que isso, DG. Vério, o que esse goleiro fez agora? Explica. Velho, o que esse goleiro fez agora? Não é possível, FIFA. Cara, não é possível. Olha isso. Ele veio de se jogar na bola. Nossa, velho. É incrível. Coisas que só acontecem no FIFA 2019. É incrível. Não, esse gol aí foi sacanagem demais, velho. Boa. Rodou bem, Eriksen. Isso. Boa. Olha o Pogba. Vamos lá, velho. Boa. Que jogadaça do Eriksen. E gol dele de novo. Quando o negócio aperta, é só chamar o Pogba, velho. A bola ainda foi desviada ali. Mas, cara, brincadeira, aquele segundo gol que eu tomei, velho. Aquilo ali foi sacanagem do DG. Vamos lá, vamos lá, time. Vamos virar. Boa bola para o Neymar. O Neymar está jogando muito nesse jogo. Jogou para a área. Vai sair o gol. Aí não, time. Boa. CR7. Ajeitou. Vai sair o gol do Pogba. A bola vai entrando, velho. Cara, como joga o Pogba e o CR7 nessa partida, hein? Ih, rapaz, o Eriksen se machucou, hein? O Eriksen se machucou. Vou colocar o Andrés Pereira aqui antes que seja tarde, né? Antes que o Eriksen agrave aí a sua lesão. Boa. Isso. Boa. Ajeitou para o Casemiro. Cazemiro. Cazemiro. Os volantes vão resolvendo, cara. O time rodou. Bola, cara. Que bola que o Casemiro colocou no gol. 3x2. Agora o time rodou bonito, hein? Agora o time rodou bonito. A gente fica na frente do placar pela primeira vez, finalmente, né? Toma a frente no placar o Manchester United. Vamos lá então, time. Final de primeiro tempo. 3x2. A gente melhorou na partida, né? Ué, juizão. Que isso? Rapaz, esse juiz está de sacanagem comigo. Não é possível. Aí não, aí não, aí não. Velho, depois dessa atualização do FIFA, os goleiros voltaram, velho. Os goleiros já tinham ficado melhor, agora voltaram de novo. Está acontecendo umas coisas inexplicáveis. Não é possível. Não é possível. Olha isso. A bola bateu. Acho que, cara, sem palavras para os gols que a gente toma. Foi um arquinho ali que foi desviar e agora o DG não teve culpa, né? Vamos lá, time. Eu acho que o Thiago Silva está sendo um zagueiro que não está ajudando muito mais a gente. Já está ficando um pouquinho velho também. Cara, eu mudei um pouquinho o esquema aqui. Coloquei o Neymar aqui, mas... Vou até adiantar um pouquinho o Neymar, né, velho? Vou adiantar só um pouquinho o Neymar aqui para ficar mais lá na frente. De ponta à esquerda. E o Andrés Pereira aqui mais pelo lado direito. Para entrar com o Lukaku aqui e ficar com dois atacantes, né? Já que o Martial está muito cansado. Cruzou para o tumulto. E o gol! Velho, essa daquelas zebras... Aquele jogo que não dá nada certo, velho. Não é possível, cara. Velho, não é possível. Esse é aquele jogo que não deu nada certo. Todo mundo jogou mal. O único que se salvou aí foi o Neymar. O Eriksen também estava jogando bem, mas depois que ele saiu, o time se perdeu totalmente. O Thiago Silva não era nem para estar ali, velho. E o De Gea, olha isso. Não pega. Não pega, velho. Vamos lá tentar buscar pelo menos um empate, né? Um pontinho aqui. Aí não, time, aí não, time, aí não, time! Meu Deus do céu, o que foi isso, velho? O que foi isso, velho? Um mole que a gente deu, o time se organizou totalmente. E aí o Zaha entrou de novo ali. E faz o quinto, cara. Que zebraça. O time se desorganizou legal, hein? Um treinador feliz da vida com esse gol. A vantagem maior... Se desorganizou legal. E o jogo está bem. Final de jogo, cara. Não gostei, não estou satisfeito. A gente vai ter que mexer nesse time. Agora a gente vai terminando a janela de transferência. Cara, eu queria demais ter trago o David Neres, mas não deu. A gente está com pouco dinheiro, mas eu vou em busca do David Neres. Com certeza na próxima janela. Beleza, é o prazo. A janela de transferência se encerrou. E, cara, a gente agora vai para o clássico contra o Liverpool. Cara, tem que se recuperar demais aqui contra o Liverpool, cara. Deixa eu ver como é que a gente está. Cara, a Premier League está tão doida, tão doida, que o Brighton é líder. Mas, tipo, a gente está com seis pontos. A gente não pode perder mais, porque a gente ainda depende só da gente. Porque a gente tem um confronto direto com o City e com o Brighton, né? Então, a partir de agora, galera, a gente não pode mais perder. E vai jogar de visitante contra o Liverpool. Tem que ir lá e tem que ganhar, né? Galera, a única mudança que eu fiz aqui foi colocar o Lukaku de centroavante. E colocar o CR7 mais para a direita ali para ver se a gente resolve esse problema, né? Apesar dele ser ponta direita, mas o cara é muito polivalente. Isso enquanto o Bale não se recupera de lesão, né? Porque, cara, a gente ainda falta uns três meses aí sem o Bale. Então, a gente tem que vir aqui e fazer uma boa partida. Quem sabe a gente não se recupera logo contra o Liverpool fora de casa, né? Galera, vamos lá. Vamos tentar bater o Liverpool no Anfield. Vai ser difícil, mas a gente tem que se recuperar. A gente tem a obrigação de vir aqui e fazer uma grande partida e sair daqui com uma vitória, né? Vamos lá, time! Vambora, United! Para cima dos caras! Ih, aí deu ruim. Olha o Salah colocando a bola na frente. Boa! Aí não! Aí não! Nossa, velho! Boa! Rodou bem! Bolão para o Neymar! Neymar está jogando muito! Vamos bater aqui, Alisson! Boa bola! Vai, time! Vai, time! Jogou! Faz o gol, Neymar! Perdeu! Nossa, cara! Já estou ficando nervoso! Acho que a gente tem que me acalmar um pouco, velho! Essa crise que a gente está passando, olha só! O dia está ajeitado ali e inventa o gol. Melhor, né? Final de primeiro tempo, galera! A gente está jogando bem, fora de casa. O que não pode é a gente tomar uma olhada do Crystal Palace, né? Aqui a gente está dentro dos parâmetros, está jogando bem, um clássico difícil contra o Liverpool. Mas a gente pode sair daqui com a vitória. Vamos lá buscar essa vitória. Boa! Bolão para o Eriksen! Jogou para o 6-7! Alisson! Estava adiantado, velho! Mas de qualquer jeito, que defesaça do Alisson! Estava adiantado, muito adiantado! Rodou bem! Cadê o Neymar? Isso! Boa! Boa! Vai! Vai! Vai, Lukaku! Foi o Pogba! Boa, Pogba! Cala o Anfield de novo! Quando o negócio está feio, velho? É só chamar o Pogba! A gente rodou bem, olha a bola do Eriksen! Pogba entrou livre, livre com o Alisson! Aquele elemento surpresa que sempre dá certo, velho! Sempre! Pogba neles, cara! O United vai voltar, velho! Vai voltar! A gente vai voltar aos trilhos! É início de temporada, dois gols agora! O Liverpool vai vir para cima! Mas a gente tem time para tentar buscar um segundo gol! A gente foi para cima dos caras na casa deles, hein! Isso! Boa! Ajeitou! No 7-7 bateu o Alisson! Cara, o Lukaku está fazendo bem a Paris! Essa formação deu mais certo, velho! A cabeça agora será? Aí não, o Alisson pegou bem! Essa formação deu mais certo até o Bale voltar! Eu acho que é o caminho, velho! É o caminho! Aí não! Quem sabe agora... Bota de escanteio do Neymar! Nossa, velho! É agora, hein! É agora, hein! É agora mais um! De novo ele! Um show de Pogba no Anfield! Velho, tem que respeitar! Essa camisa do United é muito pesada, velho! A hora que o time acertar vai ficar imbatível! De novo o Pogba! De novo o Pogba! Quando o Pogba resolve jogar, velho! Não tem como! É sempre o melhor da partida! Olha isso! O Alisson nem conseguiu tocar na bola! Ó, 2x0! A gente vai ganhando o Clássico! Tem que respeitar, velho! Tem que respeitar! Agora é segurar isso aqui! Agora eu vou recuar um pouquinho o time, né? Cara, agora eu vou colocar o Martial no lugar do Pogba, segurar de vez! Vou aqui nas táticas! Vou colocar o time recuado! E vou colocar profundidade lá atrás mesmo pra fazer aquela barreira pra segurar agora o Liverpool nesses instantes finais, nesses instantes finais! Boa! Forçar o erro deles, né? E agora o Pogba vai saindo para a entrada do Matique! O Pogba jogou muito bem! Cara, é incrível! A gente faz um partidaço contra o Liverpool e toma uma sapatada do Crystal Palace! Acabou, juizão! Final de jogo! 2x0 pra cima do Liverpool! Tem que respeitar, velho! Cara, a gente foi pra cima dos caras! O Neymar e o Pogba jogaram muito! Isso é United! É esse United que eu quero! Pressionando e indo pra cima mesmo, dentro ou fora de casa! Aquele tropeço, acredito que não vai acontecer mais, né? Olha só, a gente já chega ali na quinta colocação! Tanto o Brighton quanto o City perderam! Então a gente depende só da gente ainda! 9 pontos, 3 pontos de diferença! A gente conseguiu recuperar! Então foi importante essa vitória, né? Galera, agora a gente tá aqui no grupo da Liga dos Campeões! A gente tá no grupo com PSG, PSV e Queen Spark Ranger, né? Grupo fácil! Dá pra gente passar tranquilo! Mas a gente pega o PSG aí no grupo, né? Mas enfim, galera, eu vou ficando por aqui! Se vocês gostaram do episódio, não se esqueça de deixar aquele like! Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal! E claro, dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle! Que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo! Falou, galera! E até a próxima! E até a próxima!